BRASILÂNDIA Agora, aqui, Gaiandeque da saudade Agora, aqui, Gaiandeque da saudade Agora, aqui, Gaiandeque da saudade BRASILÂNDIA 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 Amém. 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 Pongue el billón y póselo a la burrita, póselo a la burrita, póselo a la burrita Pongue el matchete y mételo en tu vainita, mételo en tu vainita, mételo en tu vainita De que vai llover e o caminho é culebrero E o caminho é culebrero, o caminho é culebrero Mas como eu vou, eu me ponho meu sombrero Me ponho meu sombrero, me ponho meu sombrero Produções e mixagens Renan Costa e Renan Cedês E DJ Fabrício, incomparável Renan! Aqui é o Calhambéque da Saudade Arrepia, Brasileira! A bailar merengue Me gusta el merengue 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 Oi pessoal da Saudade Aqui quem fala é Regina Cazé Cheguei em Belém do Pará E peguei uma carona nesse Calhambéque Brasilândia, DJ Zenildo Um beijo pra vocês! É DJ Zenildo do Brasilândia O Calhambéque do Pará A bailar merengue Me gusta el merengue A bailar merengue Me gusta el merengue A bailar merengue A bailar merengue Me gusta el merengue A bailar merengue A bailar merengue A bailar merengue A Bailar Merengue Con l'acuá de lupa A Bailar Merengue O la Marchirica A Bailar Merengue Yo tengo unha muñeca A Bailar Merengue A bailar merengue A bailar merengue A bailar rembiquim A bailar merengue A bailar la rumba A bailar merengue A bailar resucur A bailar merengue Renan, CDs do Pará e DJ Fabrício, incomparável, sempre inovando A Santo Domingo, a bailar merengue A bailar que ritmo, a bailar merengue A bailar romba, a bailar merengue E vou a Porto Rico, a bailar merengue Recuerdo de tua voz, a bailar merengue A bailar merengue Brasilândia, o galho merengue Dá saudade Novo Brasilândia Brasilândia Brasilândia, o lugar de gente feliz Yolala, 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 yolala Bonita bojar, oye tu merengue Hay una bojar, oye tu merengue En mi casería hay una paloma En mi casería hay una paloma No te sabe nada, por favor de llorona No te sabe nada, por favor de llorona En mi casería hay una paloma No te sabe nada, por favor de llorona Yolala, yolala, yolala Yolala, yolala En mi casería hay una paloma En mi casería hay una paloma Para esses, escutem aqui o canal Renan C.P.S. e Renan Costa Música 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 Agora, agora, você é do carinho, chefe da saudade. Música 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 Essa é mais uma marca, Renan Cedes do Pará. Música Todas em general, todas em general, todas em general. Música 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 Senhores, mano, merengue bem bacana aqui, lá, lá naquela época. Música Senhores, tu não sossega, rapaz, acabou agora a tua festa, tu já tá na rádio Marajoré, agora tu não quer me deixar só, rapaz. Toca aí mais uma daqueles merengue no Paideiro. Senhores, vou lhes contar, senhores, vou lhes contar, a história de meu galito. Música Saiu pra fazer um passeio, saiu pra fazer um passeio, ao lado de sua galita. Música 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 Esse porão ele não tinha cor da crista, era coral Pelas penas me parece ter coceira rabial Renan Cedes do Pará e DJ Fabrício Incomparável Levando até você o melhor da música paraense Senhores, vou lhes contar, senhores, vou lhes contar A história de meu galito Saiu pra fazer um passeio, saiu pra fazer um passeio Ao lado de sua galita Os dois estavam namorando e o galo feliz cantando Galitas também cantavam no quintal do meu vizinho Galitas também cantavam no quintal do meu vizinho De repente o meu vizinho muito doido apareceu Trocou meu galito macho pelo dele que era gay Esporão ele não tinha cor da crista, era coral Galitas também cantavam no quintal do meu vizinho Pelas penas me parece ter coceira rabial Baile da Saudade e com Brasilândia Relembrando os grandes momentos Revivendo a época mais gostosa de dançar Aqui, Brasilândia, o calhambé que dá saudade Uma vez estava eu Sin dinheiro e sem trabalho Decidei fazer uns pitos Pa venderlos ao mercado Eu llevé mi mercancía Pero o negocio era duro Caminé todito o dia E eu não vendi ninguno E não me desanime Porque me busca a minha irmã Para que agarrara os pitos E no barrio os viara E como eu sei que é buena Para isso de la fiada Dejo todos os pitos Para a próxima semana E deixo os pitos por aqui Dejo os pitos por allá E deixo os pitos todo o dia Dejo os pitos em todas partes E deixo os pitos para o lunes Dejo os pitos para o martes Dejo os pitos do vecino Dejo os pitos a vecina E deixo os pitos policia E ao cachaco da esquina Dejo os pitos Dejo os pitos Dejo os pitos en todas partes Dejo os pitos Dejo os pitos Dejo os pitos Para toda la semana Que... Anda Mi hermano querido de alta Salomón, anda Que baila bacana Canal Renan Cedês do Pará E DJ Fabrício Incomparável Trazendo até você O melhor da música paraense Con mucho perrín Como a ella le fue tan bien Y la cosa le ha gustado Ahora fabrica más pitos La clientela le ha muertado Tiene bien grande el negocio Y ella lo sabe explotar La mitad le dan galante La otra cuando va a cobrar Como es buena vendedora Nadie le queda debiendo Sobre todo a los muchachos Siempre les vive vendiendo A ella no le importa el sol Tampoco que esté lloviendo Ella sale a cualquier hora Para seguirle vendiendo Y de jojopito por aquí De jojopito por allá Y de jojopito todo el día De jojopito en todas partes Y de jojopito para el juez De jojopito para el martes De jojopito del vecino De jojopito a la vecina Y de jojopito policía De jojopito a los taxistas De jojopito al estudiante Y al cachaco de la esquina De jojopito De jojopito De jojopito en todas partes De jojopito De jojopito De jojopito para toda la semana Brasil Ninja Brasil Ninja Saudade Magali Me gusta la mujer romana Que bela famosa Anda Me fui para una discoteca Con Magali Que me gusta Me dijo yo soy la hurraca E le le lle 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 Para Rosita Producciones E seu jugo de rana Laura Bolsonaro, a doctora Con Wendy, falando de macho E eu saí de frente E o toque se callou Laura molesta por eso Eu me explico a mis muchachos E digo que me tope E me tope E me tope E me tope E le di un besito al toque 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 E la chora de mierda Muerta de la risa Estaba Monica Chang y las ceballos bien bonitas Yo las he visto llorar junto con sus panelistas Allí estaba Mari Pérez La beña ya neva hermosa Y también Rosa Cabrera Con su gente se ve rosa E le di un besito al toque 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 Uleva E le di un besito al toque E le di un besito al toque Meu povo querido, aqui é o Anais Eu também estou viajando Com o calhambeque da saudade Brasilândia Brasilândia Eu me sinto um malestar Que me tem preocupado Que não me deixa acostar E sempre vivo parado E agora me digo a visitar Para ver como era a coisa E me mando que me algotas Para que me pueda curar Enseguida fui a buscar La farmacia mais cercita Me atendiu uma senhorita E lhe tive que perguntar Brasilândia Senhorita Tiene que algotas Por favor Deme que algotas El doctor Mandou que algotas Por favor Deme que algotas Que algotas Que algotas Que algotas Que algotas É o remédio original Que algotas Que algotas Que algotas Para poder me curar Renan CDs do Pará E DJ Fabrício Incomparável O que é o remédio original Que algotas Que algotas Que algotas Que algotas DJ Zunido DJ Maisena DJ Márcio Agora O Calhembeque Está completo Vamos lá Vamos lá O que é o remédio original El día de San Sebastián Cumpleaños Tomasita Ese maldito Caimán Se ha llevado A mi negrita Ay manito Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Ay manito Lindo Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Ay Que recorre el toro Os cajitos Son de ola Que te coge la vaca Os cajitos Son de plata Ay manito Lindo Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Brasilândia Eterna Mentidosa Ese maldito Caimán Fue cazado En un zanjón Ese fue el que le mordió La lengüita Corazón Ay manito Lindo Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Ay manito Lindo Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Ay manito Lindo Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Que recorre el toro Sus cajitos Son de oro Que recorre la vaca Sus cajitos Son de plata Ay manito Lindo Onde está tua hermana El caimán Se la llevó Ya te va a llevar Caimán Ya te va a llevar Caimán Ese maldito caimã foi traído em um trattor Ese foi o que lhe raspou o bigote a guapa Ai, manito lindo, onde está a tua irmã? Que o caimã se a levou Ai, manito lindo, onde está a tua irmã? Que o caimã se a levou Ai, manito lindo, onde está a tua irmã? Que o caimã se a levou Que te agarra o toro Sus caixitos son de ouro Que te agarra a vaca Sus caixitos son de plata Ai, manito lindo, onde está a tua irmã? Que o caimã se a levou Ya te vai levar, caimã Lembrar e viver Toda a Brasilândia Brasilândia Mientras Ana no baila el Tingo Él dice o no le baila el Tango Brasilândia O calhembeque da saudade Si te gusta bailar la cumbia A mí me gusta bailar el pandango Sara y Lola andan visitando Y se lo pasan de Tingo en Tango Produções e mixagens Renan Costa e Renan Cedês E DJ Fabrício Incomparável Todos tentaram Todos tentaram Igualar Todos tentaram 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 Mas não conseguiram Pois sempre só existirá Brasilândia Em la placita de la vieja barriada Em la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a surgir Que seria de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo les tengo pensado La casigaría Con la guacharaja Pado todo el día Ay, yo le daría La casigaría Con la guacharaja Pado, palo y palo Ay, yo le daría Tu barruquita Vem con tu rodita Cruja, yo controla, yo no lo controlando Día viene, no te vaya deseando Olhe o canhambeque da saudade Ay Brasil, mi chacha Bruja, yo no lo controla Zipote, bruja En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a surgir Que sería de la pobre pujita Si llegara acá en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La casigaría Con la guacharaja Pado todo el día Ay, yo le daría La casigaría Renan CDs do Pará E DJ Fabrício Incomparável Uma dupla que toca só sucessos Aparelhagem Consagração 2005 É Brasilândia O Canhambeque da Saudade Vem comigo muchacho Vamos viajar no Canhambeque da Saudade Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me buscan novio Nadie le interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo, eh Virgen de Altacaracía Compañera mía Tú para tu casa Y yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo, eh Emocentes E DJ Fabrício Incomparável Uma parceria de sucesso Antonio bendito Te vengo a rogar Busca de una novia Que me quiero casar Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo, eh Enero, febrero, março, abril e maio Unos cinco meses Enero, febrero, março, palo, palo, palo bonito, palo, eh Que, ah, palo bonito, palo, eh Palo, eh, ah, palo bonito, palo, eh Palo, eh, sacote Este mês A Brasilândia Mulher, que Dios te perdone Se le haces daño a mi vida Se le haces daño a mi vida Mulher, que Dios te perdone Renan Cedes Mulher, que Dios te perdone Si le haces daño a mi vida Si le haces daño a mi vida Mulher, que Dios te perdone Brasilândia Mulher, que Dios te perdone Así que no se enamora 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 Obrigado, meu Deus 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 O que é isso?